Fala pessoal, estou aqui de volta para trazer mais um unboxing para vocês, mais uma vez especial aí, trazendo um Collector Boost de Renascer Desindicar. Lembrando que esse é uma da parte dos produtos que nós recebemos aí da Wizard Brasil, então novamente nosso muito obrigado aí por esses brindes. Então vamos abrir um boosterzinho, Collector Boost é sempre bacana de abrir né, é um booster que até as comuns são bonitas de ver, deixa eu ver se ninguém vai ter spoiler aqui, porque se não me engano esse booster aqui tem que ser aberto ao contrário, vou até confirmar isso para vocês, tá? Só um minutinho. É, eu tenho que mostrar aqui para vocês, então vamos lá, então a primeira carta Deliberate, então as comuns são foios aí também, Core Celebrant, Cartinha aqui, espero que jogue no pau, por causa do Nectar Pot, Landfall aí, Glacel Grasp, bem bonitona também, Makin Diox, Parade Tatician, Seigiri Shelter, A Spellland aí que dá proteção Bem bonita também essas Spelllands Foil Pantanozinho Foil Arc Priest of Yona Nossa rara aí É a que tem sinergia com a Party, né Com a temática de grupo Nessa arte estendida Bem bonita essa arte estendida também Skyclay Shade Nossa rarinha Foil aí também Bem bonita Territorial Sight Cat Nas artes de Landfall, né Elas tem essas artes alternativas aqui também Casando o Nectar Pot A carta que a gente tirou no começo, a criaturinha Que tem Landfall Na arte Casando o Mamote Também Na versão de Landfall Essa arte alternativa A com o Hellhound Também na arte alternativa Esse é Foil Esse frame de Indycar Você pode ver como é bem bonito Eu gostei bastante desse frame E Sea of Clothes Aí Aquele terreninho de Battlebound, né É aquele que Entra virado a menos que você controle Que você tenha dois ou mais oponentes Do Azorius, né Azul e Branco E o Tolkien é de Goblin Construct E Drake do outro lado Aí a nossa rara é o Sea of Clothes Para os comandeiros aí Para os comandeiros aí de plantão Uma arte bem Bem bonita Uma carta bem bonita Bom, então esse aí é o nosso Collector Booster Então essas artes Essas aqui são as artes Alternativas de Landfall, né É uma arte bem bacana Um frame que ficou muito bonito Nossa Premium aí foi o Sea of Clothes Eu não lembro qual que é O tipo de Land O nome da Land Que o pessoal colocou E a nossa Arte estendida aí Ark Preach of Yona Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Agradeço novamente ao Idris do Brasil Pelo brinde E até a próxima E até a próxima